Aqui é um pouco de metodologia, só para mostrar um pouco como foi feita. Ela foi dividida em cinco partes, que vai ser melhor explorada ao longo da apresentação. Bem, começamos com o estudo do domínio, a fim de entender melhor e dar uma classificação mais aturada do que seria crowdsourcing. E a ideia de crowdsourcing surgiu a partir da relação de cliente-empresa. A relação de cliente-empresa, agora no século XXI, tem a falteira do mundo. Antigamente o cliente tinha uma posição passiva nessa relação, então ele simplesmente consumia aquilo que as empresas ofereciam para ele. Mas agora, quando a tecnologia, novas formas de comunicação entre as empresas e os usuários vem surgindo, e com isso surgiu a pergunta, qual é o papel do cliente? Com isso surgiu a metodologia crowdsourcing. A metodologia crowdsourcing prevê uma comunicação direta entre a organização e o usuário, onde o usuário deixa de simplesmente ser um mero consumidor, para ser um contribuinte real para a empresa. Dando ideias que podem alterar questões de negócio, podem alterar o produto, ou podem gerar produtos novos para a empresa, e ele seria recompensado de alguma forma por isso. Com isso a gente comentou, a partir dessa definição de crowdsourcing, nós começamos a pensar onde esse crowdsourcing poderia ser aplicado. Essa pesquisa foi desenvolvida em parceria com o projeto da Coppel+, então por isso a gente teve um pouco maior em resolver problemas da rede elétrica. E com isso nós chegamos ao monitoramento de antigos físicos, já que afinal de contas a fiação da Coppel está espalhada para o Paraná inteiro, e eles não têm um monitoramento eficiente, e a manutenção custa muito caro. Isso gera grandes gastos normais para a Coppel, já que afinal de contas ela está gastando com equipes inteiras, simplesmente para monitorar e fazer a manutenção desses sistemas. Com isso a gente teve a ideia de usar o crowdsourcing como um agente de monitoramento. Não, bom. O crowdsourcing, ele é basicamente dar à população a função de monitoramento. Os cidadãos vão começar a monitorar a rede elétrica, achar irregularidades, gatos, ou qualquer outra coisa que achem que deveria melhorar na rede elétrica. Mas aí você me diz, já existem esses sistemas, existe SAC, existe site, existem muitos, inclusive aplicativos. Só que a questão é, eles são muitos e são muito burocráticos. Isso desengaja as pessoas a utilizarem essa plataforma. Tanto que a gente fez uma pesquisa ao longo do estudo com 167 pessoas, onde mais de 80% disseram que já ficaram irritados ao utilizar algum sistema desses. E além disso, uma grande porcentagem deles não sabia para onde relatar. Se um sistema, por exemplo, uma rua deveria ser relatada para a prefeitura, para a CEDE PAR, para a Coppel, parece algo óbvio, mas não é. Existem muitas situações específicas que não ficam claras para o cidadão geral. Por isso, surgiu a WIP. A ideia da WIP surgiu como uma plataforma de relatos fácil e unificada, onde o cidadão não precisa se preocupar para onde relatar aquilo. Ele simplesmente tira a foto, manda um textinho e já está feito. É feito para o cidadão poder relatar a maior quantidade possível de problemas que ele vê na cidade, de maneira rápida. E, além disso, ele recebe recompensas por utilizar a plataforma. Por isso, a nossa divisão é em três módulos principais. O primeiro aplicativo, o mobile, que é a maneira mais rápida do cidadão de reportar, tirar foto, enviando texto. O gestão de parcerias, empresas que querem anunciar na nossa plataforma, que querem participar de alguma maneira, elas podem fornecer produtos para a gente sortear dos usuários da plataforma que estão utilizando. Os usuários vão ter um sistema de pontuação, um sistema de sorteio, para poder ter acesso a esses produtos. E data analytics. Para as empresas que estão interessadas em saber sobre essas denúncias, que querem saber mais sobre os seus serviços disparados pela cidade, nós também já fazemos análise de dados, utilizando machine learning, em que nós fazemos o processamento dos textos, e também já fazemos a criagem para as empresas. Assim, elas não recebem uma massa de dados cru. Elas já recebem algo minimamente pré-processado. É isso aí. Obrigado. Eu quero todos vocês.